Olá, estudantes do sexto ano! Neste vídeo, vamos falar dos ritos e rituais indígenas. Você conhece ou já ouviu falar de algum ritual indígena? Sabe qual é a sua função? Ou ainda para que ele serve? Assim como em outras culturas, os rituais são muito importantes para os indígenas, mas principalmente para os povos indígenas, eles ajudam a manter a tradição e a cultura, já que eles não têm texto sagrado escrito. Então são os rituais que mantêm a sabedoria e a tradição. Existem diversos tipos de rituais indígenas, como iniciação, fúnebre, cura de passagem, entre outros. E além da sua função religiosa, são importantes para a preservação e manutenção da cultura indígena. Além disso, existem diferentes povos indígenas, cada um com também seus diferentes rituais, seus hábitos, sua língua e seus costumes. Um dos rituais mais significativos dos povos indígenas são os rituais de passagem. Um exemplo é a furação do lábio inferior, onde as crianças passam para a fase adulta, como nesta foto. E isso acontece na primeira iniciação dos meninos do Carajá, Bato Grosso. Então, os indígenas Carajá, quando o menino faz a primeira iniciação, ele faz a furação do lábio inferior. Ele demonstra aí coragem, valentia. Ele precisa demonstrar coragem e valentia. Furam ali, colocam um adorno e ele demonstrando isso, ele demonstra que ele está pronto para ser um jovem guerreiro do seu povo. Ao lado, nós temos um outro ritual, que é também chamado de Reto-Roki, onde os jovens, iniciados a fase adulta, ficam um tempo se preparando dentro de uma grande oca, aprendendo a sabedoria dos antigos. Acreditam que os espíritos místicos vão tornar ele um nhan, um adulto. E aí ele vai saber caçar, pescar. Também aprendem, nesse ritual, a respeitar os antepassados, respeitar os mais velhos, respeitar a natureza e aprendem toda a cultura. Depois que ele sai, faz uma grande festa e quando eles tiram esse ornamento criado para isso, ele já é recebido, então, como um adulto do seu povo, da sua aldeia. Agora, uma das características que já lembram povos indígenas, quando a gente vê, são as pinturas corporais. As pinturas corporais não são simplesmente enfeites. Elas estão relacionadas com rituais, inclusive de casamento, passagem, funerais, festas, guerras, entre outros. Cada povo possui um tipo de grafismo específico, diferente dos outros, com formas geométricas e simbolismos muito ligados à região onde eles vivem, ligados aos animais que eles têm, que eles conhecem. Então, as pinturas corporais são feitas com tintas orgânicas, em geral com plantas, cascas de árvores, sentimentos de rocha, materiais naturais como genipapo, urucu, babassu, carvão, entre outros. A pintura corporal é uma forma de expressão e comunicação que materializa toda essa cultura nativa. Aqui nessa foto tem o indígena caiapó fazendo pinturas corporais. O ritual muito conhecido dos indígenas brasileiros são o quarupe. O quarupe acontece no Alto Xingu. O quarupe é o nome de uma árvore e é o nome também de uma festa ritual. Ao mesmo tempo que ritual é festa, que acontece no Parque Indígena do Alto Xingu e dura dois dias. No quarupe, eles acreditam que os espíritos ancestrais estão representados nesses troncos enfeitados. E lá acontecem várias cerimônias. Também nesse quarupe, nessa festa, as meninas são recebidas como adultas e tem uma luta chamada uca-uca, onde os meninos provam ser valentes. Na noite anterior, eles riscam o próprio corpo com dente de peixe para ficar preparado para essa luta. E então, os troncos enfeitados são jogados no rio posteriormente, porque eles representam os ancestrais. Fica aí a dica para você pesquisar mais sobre os rituais dos povos indígenas brasileiros. Então, nesse vídeo, nós falamos justamente sobre ritos e rituais dos povos indígenas. Esperamos que vocês tenham gostado e até breve! Transcrição e Legendas Pedro Negri